Oi, amados, vamos continuar nos sentimentos, né? Porque sentimento é uma matéria para muita resposta, para muita pergunta, para muita dúvida, para muita busca e para muita felicidade também, né? Porque toda a felicidade da gente, ela não é baseada em coisas materiais e a gente sabe disso. Claro, a gente precisa ter o básico porque também a falta não ajuda, mas o que importa mesmo é o que a gente sente, o que a gente é. E eu tenho a Donizete que me pergunta como ter um casamento duradouro e feliz, eu tenho a Luísa que pergunta o que que ela faz, ela tá numa relação, um casamento há mais de 20 anos, ela não se sente feliz, ela não se sente realizada, não é amoroso o marido dela, enfim, ela pergunta se ela, o que que ela faz para sair disso. E tem a Edneia, que é viúva e diz que se ainda é possível alcançar a felicidade. As três, mais ou menos a gente tá falando da mesma coisa, nós estamos falando de em qualquer época da sua vida, você tem que se perguntar assim se você tá feliz. A cada momento da sua vida, não importa o que que você já viveu, não importa as experiências, não importa em que momento você está, você não precisa ficar em nenhuma situação e em nenhuma circunstância que não te faça bem. A vida é sua, é uma. Então, você tem que medir os prós e contras. O que que é melhor? Ficar sozinha, cuidando do seu próprio tempo, fazendo aquilo que você quer, tendo como você mesma pode ser a sua melhor companhia, ou ficar dentro de uma relação que te oprime, que te faz mal, que te deixa com amargura dia após dia. Então, essa é uma pergunta que você tem que se fazer e só você pode se responder. Ninguém pode te aconselhar, mas é claro que o que a gente diz, o que a nossa rede propõe, o que nós achamos é que a felicidade tem que vir em primeiro lugar para as pessoas. A felicidade é uma satisfação interna com o que ela está fazendo, vivendo, com aquilo que ela é. As transformações estão constantemente acontecendo dentro da gente, a gente está mudando no dia a dia. Então, quem está ao nosso lado precisa participar dessa mudança, precisa compreender o momento em que você se encontra, precisa ter essa troca permanente. Isso faz uma relação feliz. A troca, o diálogo, a ideia de que vocês estão juntos numa jornada, enfrentando o que deve é e que vocês se seguram um no outro, que existe apoio, que existe, pode contar comigo que eu estou aqui para você. Então, se não existe isso, que você procure sozinha, sabe? Eu acho que sempre é melhor. E a rede felicidade está aqui para vocês. Quando vocês precisarem, o que vocês quiserem, nós estamos para ajudar vocês a crescerem e a serem mais felizes. Obrigado.